olá pessoal sejam muito bem vindos ao curso aprenda excel avançado é para quem não me conhece e a primeira vez que está fazendo o curso comigo meu nome é tiago tiago de almeida marc sou formado na área de ciência da computação tem gestão micro pequena empresa e atualmente eu também sou licenciado na área da matemática antes de darmos continuidade no curso vou falar um pouco sobre o conteúdo programático do curso tá nós aprendemos a criar armar a aprendemos a criar aprenderemos a criar macros né que são tarefas automatizadas está no decorrer do curso eu mostro bastante exemplo e bastante é exercício prático disso tá proc v e proc h que são nada mais são mecanismos de busca na planilha tá aplicações tá são programas que você pode estar inserindo em planilha vamos falar sobre cenários atingir meta é souber que é um recurso bem usado também vamos aprender a auditar planilhas né vamos falar sobre o resumo de planilhas consolidação de planilha e finalmente vamos falar sobre tabelas tá se no decorrer do curso vocês tiverem qualquer dificuldade aí pode estar mandando um e-mail para mim em tiago marc 2016 arroba boa ponto com ponto br ok é com imensa satisfação que eu vou atender aí tá quero agradecer a vocês meus queridos alunos porque porque por terem se inscrito nesse curso sejam muito bem vindos tá é desejo aí tá transmitindo meu conhecimento da melhor forma possível né e quero também é tá agradecendo a equipe dessa plataforma que tem me acolhido como membro da equipe né e tem me auxiliado muito em meus trabalhos desejo meu forte abraço né sucesso para todos e bons estudos até a próxima e videoaula pessoal nossa videoaula foi apenas uma apresentação do curso espero que vocês tenham gostado e até e até a próxima e até a próxima e